Mais um painel que estamos restaurando de uma geladeira antiga, o painel estava todo quebrado, passando uma massa para tirar a rachadura do painel, também nesse canto, passamos o prime universal como é passado em todos os painéis que são restaurado pelo Frank, olha só, fiz aqui com a massa poliéster aqui por dentro, de forma onde estava rachado para que seja feito de novo o reforço, que por baixo não vai aparecer. Após essa etapa iremos pintar de branco, montar novamente os frisos aqui que foi tudo retirado e é assim que fica o serviço feito pelo Frank, liga a gente no seu horário e é 981314376 Frank, mande vídeos, fotos, descreva o defeito que você quer que resolva no seu aparelho que eu te dou um orçamento antes de fazer o serviço. Um abraço a todos vocês que me seguem, não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar um joinha aí. Até a próxima.